Numa terça-feira triste Ele chamou sua mãe pra dizer Que depois daquele dia Não esperassem mais pra dormir E se foi nas estradas carinhosas Do Rio de Janeiro e achou um lugar Onde o senhor Moreno tinha uma casa grande Azul E um cachorrinho branco Veio lhe cheirar os pés cansadões E o rapaz pôs os olhos numa árvore grande E pediu para o dono pra ficar E ganhou uma guitarra E compôs canções pro mundo escutar Quando sua mãe ouviu Compreendeu o que o levou a fugir E o rapaz que era tiro Como um ácido em Marte Mas ninguém entendia o seu ser O que o levou a fugir O que o levou a fugir O que o levou a fugir E o levou a fugir E o rapaz que era tiro Como um ácido em Marte Mas ninguém entendia o seu ser E o levou a fugir E cantou por muitos anos E um dia ele voltou pro seu lar Sua mãe estava triste Sua mãe estava triste Como uma terça-feira sem sol E o rapaz que era tiro Como um ácido em Marte Mas ninguém entendeu o seu ser